Repercutiu bastante o artigo escrito pelo colunista Hélio Schwarzman. Ele, na Folha de São Paulo, intitulou um texto escrito Por que torço para que Bolsonaro morra? Com a chamada de que o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. É inigável que as duras palavras e a insensibilidade do título trazem desconforto. Mas há de se ler o texto, mesmo a contragosto, e entender algo que é coerente ao autor. Ele defende a plena e irrestrita liberdade de expressão. Paga-se um preço por isso. Me lembro de colunas onde ele fala da permissão de se falar de tudo, inclusive da defesa do racismo e do antissemitismo, e ele é judeu. Eu discordo de que liberdade de expressão seja confundida com apologia às coisas criminosas. Porém, defender a morte do presidente pela doença entraria, talvez, em uma outra categoria, a da desumanidade. Não sei se é algo para a justiça dos homens julgar. Antes da doença confirmada, eu mesmo falei dessa questão de nunca torcer pela morte de ninguém. Sou sempre a favor da vida. Me referi ao câncer do Ilula, que na época muita gente também escreveu sobre isso, e da suposta contaminação por Covid-19 ao Bolsonaro. Tem no meu blog esse link, clique depois na descrição dessa postagem, você tem esse texto e esse link também. Mas eu sei que a minha opinião é só a minha opinião, né? Então, esquece. Todos têm permissão de agir conforme a sua crença ou desejo, desde que não seja socialmente condenável e ilegal. E se for, aí é outra história. A própria Folha de São Paulo editorial foi de uma linha diferente do Hélio Schwarzman, desejando boa recuperação ao presidente Bolsonaro. Leio também que o ministro André Mendonça pediu para a Polícia Federal investigar o colunista. Seria para tanto? Se for, quantas pessoas escreveram a mesma coisa que ele nas redes sociais? E quantas outras fizeram o mesmo por Lula na época do seu tratamento? Estão todas criminosas? Insisto, defendo a vida e se A, B ou C, sendo presidente ou simples cidadão. Alguém transgrediu? Que se resolva durante os 90 minutos da vida. Até mais.